Solicitação do material pedagógico para as preces que realmente estamos podendo encaminhar. Tudo isso aqui foram as metas que a Secretaria da Educação está alvejando e que já está realizando um grande parto dela. Eles se realizaram também, conto com os servidores, eles se reuniram, eles já estevem realizando, foi realizada a semana pedagógica também na escola. As parcerias, ocorreu uma parceria Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, onde vão trabalhar juntos, vão fazendo trabalho em conjunto, onde só pode funcionar se for dessa forma. Porque na hora que se unem, o trabalho diminui e também estamos alcançando nossos objetivos. E as metas que a Secretaria pretende dirigir, sua gestão, toda criança, sabendo até os 8 anos de idade, plantar o suficiente inventário pedagógico, capacitação para o professor, exposição no material pedagógico, reivindicionar a intervenção pedagógica a partir de reflexões sobre o resultado da avaliação, buscar envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos, que às vezes se deixam um pouco abandonada, aproveitar e ampliar os melhores espaços existentes nessas escolas, contribuindo assim para uma melhor organização, que não tem a sala institucional ou sala de vinho, construção de um auditório, privatizar todas as salas, construção de refeitórios nas escolas e creches. E assim, nós temos que realizar uma grande parte, portanto, aqui eu pedi a Secretaria para colocar o município algumas prioridades, e nós temos, portanto, elevar, nós temos um interesse muito grande em elevar o IDEC para as escolas, para que nós tenhamos um bom resultado, e plantar a biblioteca também nas creches, é preciso também, portanto, nós temos na educação essa parte, nos interessa bastante. Nós temos transporte, nos interessa transporte, como eu falei anteriormente, nos transporte, nós encontramos outra situação, existe um transporte que está na Polícia Federal, na Polícia Federal, desde a fechada passada, e só de multa, tem 7 mil e pouco reais. Fora as diárias que se tem, que esse carro passou lá, que está desde o ano passado, desde setembro, se eu não me engano, portanto, então, acho que não vai valer a pena, porque esse carro, talvez, o valor dele, e nós vamos pagar para retirar o pilar, que já seja maior do que o valor do carro. Portanto, eu acho que estamos analisando, para ver o que podemos fazer, para não nos documentarmos, porque foi abandonado lá na gesta passada, e acho que vai valer a pena buscar ou não, porque vamos pagar um valor maior do que o valor do carro. Então, gente, é muito difícil para a gente começar, mas nós não abandonamos o parque, não, porque estamos aí para realizarmos a nossa audiência. Portanto, a Secretaria de Esporte, ela não iniciou ainda os trabalhos dela, porque nós encontramos a situação dos campos também abandonados, onde levaram até bomba, e canos do campo de Carnaúba foi retirados, não encontramos nada. O campo completamente abandonado, então aqui ainda está se funcionando, mas o pilar, em três meses, está em estado de calamidade, quando encontramos o muro derrubado, foi esfeito o muro, foram lá e derrubaram a parte do muro que foi esfeita, então tudo isso só para dificultar o nosso trabalho, mas nós não vamos desistir e abandonar a cidade, vamos, somos insistentes, somos persistentes também, porque ninguém é responsabilidade, eu sei, enquanto as pessoas querem que lutar, mas nós estamos unidos para que nós possamos alcançar nossos objetivos, que é fazer o melhor com a nossa cidade. Então, gente, na Secretaria de Assistência Social, as ações que foram realizadas, nesse mês de janeiro, pelo menos, participação da Secretaria e Coordenadoria, coordenadora geral dos programas, no recurso de novos gestores de assistência social, cadastramento e liberação, de senha de acesso ao sistema, de coordenação, a parte da Secretaria de Coordenação, levantamento de todos os programas existentes na assistência, a população e a união com o Conselho Municipal de Assistência Social, para a apresentação do programa de vida e infância, revinho para...